O aglomerado de Colmeia Zerg, perto da província de Scyon, foi destruído, mas as forças protosses pagaram cara pela vitória. O protetor Fênix, herói guardião dos templários, morreu durante o combate. O Conclave, convencido de que seus extracatagêmenes estão trazendo vitória contra os Zergs, baixou a guarda e se voltou para assuntos mais pessoais. O judiciante Aldaris foi encarregado de encontrar e prender o rebelde Taçadar, e trazendo de volta para ser julgado como traidor. Agora sob proteção de uma pequena frota apenas, Aldaris e o Executor viajaram ao ardente planeta Char, na esperança que Taçadar possa ser encontrado. A Caça de Taçadar E chegou ao fim do Caller, esta é a maior das glórias para nosso povo. Nós, Judicantes, temos o dever de superar tais dores e garantir a segurança e prosperidade dos primogênitos. A maior ameaça neste momento é o renegado Taçadar, não os Zans. Se permitirmos que ele espalhe a influência dos Templários das Trevas em Aion, tudo estará perdido. Capture-o e traga-o para ser julgado. Da Sadar afirmou que este mundo foi abandonado pelos Urgs logo antes da evasão de Aion. Contudo, sinto que as Trevas ainda perduram aqui. Esteja preparado, Executor. Se os Urgs ainda estiverem neste mundo, certamente já tomaram conhecimento de nós. Ok. Use a tempestade psionica para ferir todas as unidades abrangidas pela área de Feito e Feitiço. Era devastadora contra as unidades de formações compactas. Uma missão só de exército? Raro essas aqui, hein? Declare vossa ordem. Assim será feito. Meu destino está atrasado. Pensais como eu. Assim será feito. Esses bugs de célula deles é o mais incomodado. Eu nunca me acostumava com isso. Eles não conseguem andar em um grupo, eles ficam, sei lá, se esbarrando. Meu destino está atrasado. Estocca. Meu destino está atrasado. Não sei. É. Eu nunca se fui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vou botar a colônia subterrânea aqui, trazer o templário supremo 1º Perdi o endereço. Acabou a opção, agora eu perdi o templário. Insta-Kill de Zerg Needle Sem o templário vai ser problemático fazer essa missão Você que está com pouco escudo podia ficar aqui atrás, vai difícil jogar na frente Você também, porque de repente você está mais rápido em todas as unidades do jogo O cara sem escudo já foi para a frente. Ele merece morrer Eu quero clicar só nele para ele voltar. Será que é possível? Ele não consegue andar. É tipo um bebê que não sabe andar Olha essa movimentação travada. Nossa, como eu fico incomodado com isso Dois cliques não vai velho Vou passar a encostar aqui por baixo, vou fugir das botariscas Caraca, para de travar as unidades. Caramba, meu amigo Não tem mais unidades não, jogo Vou até dar um save aqui. Vai que eu consigo fazer algum milagre Ela tem que estar por aqui Opa, tudo bom? Como pode ajudar isso? Executor? Como vieram até aqui? Eu já nem usava a sonhar com o resgate Vem para abriendê-lo e levá-lo até Ayo O que será ajudado? Abrir ele? Ayo quem assumiu o avanço do Sans E você? Vem para abriendê-lo e levá-lo até Ayo Não esquenta não, cara Já passei com isso E quem seria este homem? Pode me chamar de Jim Raymond, parça E se quiser falar comigo, eu toço ou não Acho bom se descer no pedestal E quem é pandego? Tassanara, as diferenças estão cada vez mais impossíveis Executor Prepare-se para levar Tassanara Respeque, Executor Não sei o que lhe falaram ao meu respeito Mas tudo o que fiz foi em nome diário Ajude-me a encontrar Zeratul e os templários das trevas Somente eles são capazes de vencer os celebrados da supernante Quando a vitória for garantida Vou entregar-me de bom grado ao juízo do contrário Absurdo Pensa que eu me alhearia aos sombrios como você fez? Está completamente louco, Tassanara Ajuda-me a espalda com respeito aos dados Executor Tenho um pouco a respeitar Mas antes preciso me ajudar em voltar, Zeratul Deve Tassanara e Raynor Tassanara Vem com você A Nigel Tassanara A manhã vai trabalhar no caminho A manhã vai trabalhar nosimentos Em seguida Deve Tassanara A Turma é uma espada A gente vai ver o quê? A gente vai se dar a Enquanto A gente vai se dar a Enquanto A gente vai se dar a Enquanto Duma E a gente vai ficar Muita E agora eu tomo umas multa lixas aí pra defender Acho que a missão ia ser só resgatar o cara aqui, aparentemente não Acho que dois grupos é o suficiente pra chegar ali, não é possível Não é só uma missão tão difícil, eu tô achando que ia ser uma missão super difícil Vou até dar um save aqui, que a gente já montou Sempre bom estar preparado Esse não é um degaunt Não, o degaunt é esse aqui, né Então melhora Agora sim, chega aqui Um do lado do outro A saia indajala o monstro É um bicho que praticamente ele é tudo de escudo na vida dele Só que ele é bem forte Arconte Olha ele dá 30 de dano Um fanático dá 16, esse aqui dá 20 O dano dele é absurdamente alto Esse poder imensurável aí Pra quem viu aquele clipe da... O trailer da DLC lá da... Legacy of the Void Tem uma parte que os caras viram um arconte e ele fala Poder imensurável E meu, aquele ali pra mim é o melhor trailer de DLC que eu já vi É a DLC né, é a expansão do jogo Acho que não chega sem uma DLC Tá construindo Tô construindo Tenha paciência E inclusive Tem uma parte que immer embaixo Tô aproveitando E as suas 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 palavras Teus 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 되 Teus Teus Poder Melhora a blindagem... Os Dragontes estão com um ataque maior de alcance... Isso é bom... Até que os Wrigs nem atacaram muitos... Mas está tudo no caminho mesmo... Mesmo sobre os combateiros... Vamos tentar que esses exércitos chegarem lá? O transporte éido daqui. Vá mais divertido. Isso vai ser bom! Minha vida apurada. Vá mais divertido. Eu vou ignorar o que está acontecendo lá atrás Vou seguir O que está acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo? Olha o que eu perdi porque os dedos bugaram ali Brincadeira um negócio desse Não parece ser tão difícil não Quer dizer Um monte de... nossa O arponte, o tanque que a gente mata Aí não tem como não Como a gente vai resolver essa treta aqui? Pronto É só correr para o negócio lá Pronto É porque senão eu vou morrer aqui Bom gente, mas essa parte do explotado vai ficar por isso Então na próxima parte a gente vai fazer outra missão É sempre uma missão por vídeo né Então vejo vocês na próxima parte da campanha dos Protoss E tchau